...muitos cabelos brancos, mas, com todo respeito, não sou filiado ao partido político, nunca fui, não é do meu perfil, não sou contra quem seja, mas não é a minha vocação, respeito aos dos parlamentares que assim sejam, mas estou aqui como servidor de carreira do Cisema. Passei por um processo seletivo, o governador e uma equipe técnica me entrevistou várias vezes, pode ser que esteja num próximo, como estive no ano de 2018 no outro, e tenho o meu trabalho pautado nas questões técnicas. Por favor, o Brasil pediu para a gente valorizar a técnica, o Brasil pediu para a gente colocar nos cargos pessoas que tenham conhecimento daquilo que falam, das gestões que são feitas. Nós já passamos da hora de ficar carimbando pessoas pelo partido, e sim pelo conhecimento técnico, para aquilo que trabalham, pelo seu conhecimento, pela sua história. Seu conhecimento matou 300 pessoas. Além disso, o senhor me respeite, por favor. Além disso, todos os conhecimentos... O senhor não dita ordem aqui dentro, não. O senhor se deu respeito, quem mata 300 pessoas não tem direito a pedir respeito de ninguém, não. Respeita as famílias das vítimas lá em Brumadinho. O senhor agrada direita e esquerda, porque o senhor serve ao sistema. E aqui não é lugar de desabafo e nem de afirmação pessoal. Isso é uma discussão técnica. Nós queremos... Aqui é lugar de falar a voz do povo. Vamos lá. Não de fazer teatro. Técnica e respeito de famílias de Brumadinho. O senhor é funcionário da Vale. Aqui não é lugar de teatro. Vossa Excelência fez uma acusação que eu estou respondendo. Só um minuto, por favor. Eu queria pedir aos senhores parlamentares, vamos ouvir a conclusão do secretário. Então, que ele não se dirija a mim novamente, senhor coordenador. Por favor. Eu não fiz nenhuma pergunta aí. Mas nós só pedimos que seja de forma técnica. Sim, por gentileza. E pedir ao secretário que encerre, por favor. Tá bom. Houve um questionamento de um deputado de que eu tenho um... Tic, eu tenho um...